7 horas e 36 minutos, o RIC Notícias Noite está de volta para te deixar bem informado e nós voltamos a falar agora da passagem do ciclone extra tropical que provocou estragos, diversos estragos no litoral do estado. As imagens registradas por moradores impressionam. Quem está em Matinhos ao vivo e conversa agora com a gente é o repórter Eric Mota. Eric, boa noite para você. Conta para a gente, para o pessoal que está em casa nos acompanhando, qual o balanço que você faz até este momento? Boa noite escola, Simone, a todos que nos acompanham. A situação realmente preocupa aqui pelas ruas da cidade. Temos diversas ruas alagadas, árvores arrancadas, casas destelhadas, mas nesse momento a chuva diminuiu, está só uma leve garoa, bem de leve mesmo. O mar deu uma pequena recuada. A Defesa Civil emitiu agora há pouco, atualizou as informações e afirmou que 268 pessoas foram diretamente afetadas por essa tempestade e dessas 38 famílias ficaram desabrigadas. 20 delas em Guaratuba e 18 delas aqui em Matinhos. A gente conversou também com o secretário de meio ambiente de Matinhos. Ele afirmou que a cidade segue em estado de alerta, pelo menos até o final da noite de amanhã, mas que já estão atendendo as famílias que mais precisam. Fizemos uma reportagem especial sobre toda a situação aqui da cidade. Reportagem essa que você confere agora. Vamos ver. O alerta chegou pelo mar e assustou os moradores do litoral paranaense. Meu bom Jesus do céu, o que é aquilo lá, Jeve? Um ciclone extratropical causou a formação dessa tromba d'água e ventos que chegaram a 97 km por hora, segundo o Cimepar. Meu bom Jesus do céu, o que é aquilo, o que é aquilo? No ferryboat que faz a travessia da Baía de Guaratuba, o serviço foi suspenso por causa da maré alta. Foi muito forte o barulho dos ventos, muito forte. E o medo? Teve bastante. Em Matinhos, a área de engorda da praia também foi atingida. A maré alta tomou conta da faixa de areia aumentada. Olhem a barreira de areia sendo levada. Olha só. Telhados foram arrancados como se fossem feitos de papelão. E até uma caixa d'água foi parar na rede de energia elétrica. Em pleno centro de Matinhos, a rua virou rio. E por onde quer que se ande pela cidade, é possível ver cenas de destruição. São casas destelhadas, árvores arrancadas e o desespero nos olhos da população. Medo, bastante medo. Acabou tendo bastante transtornos, né? Já em Paranaguá, o muro de uma empresa de ônibus caiu. Carros que estavam na calçada foram atingidos. Ainda em Guaratuba, os estragos causados pela chuva fizeram com que as aulas fossem completamente paralisadas e ainda não há previsão para esse retorno. A orientação da prefeitura é que as pessoas não saiam de casa. Até mesmo as unidades de saúde também tiveram que fechar as portas. Agora, outro ponto importante é que a travessia de ferryboat entre Guaratuba e aqui onde eu estou, Matinhos, também está paralisado sem previsão de retorno, pelo menos enquanto durar aí essa situação de mar agitado. O mesmo acontece com a travessia de barco para a Ilha do Mel. Seguimos de olho aqui em Guaratuba e Matinhos. Qualquer novidade eu volto a chamar. Volto pra vocês, Escola Simone. Tá certo, Eric. Obrigado pelas suas informações. Uma situação como essa, tudo bem, é um caso isolado, mas só reforça a necessidade da ponte ligando Caiobá à Guaratuba, porque não atinge apenas esses dois municípios essa necessidade. Por exemplo, a Guaratuba, Matinhos, quem precisa ir e vir, as pessoas que estão precisando desse serviço estão ilhadas e a ponte vem com uma necessidade até para interligar os sete municípios do nosso litoral. Eric, obrigado. Simone.